Estamos de volta com Conexão Vestibular. Seguimos juntos com a abertura ao vivo do vestibular PUC-Minas segundo semestre de 2014 pela PUC-TV e pela TV Horizonte. Agora nós vamos ao Campus Coração Eucarístico com Maria Helena Bandeira. Maria Helena, como andam as coisas aí? Os portões estão para ser fechados? Boa tarde, Aline. Estou aqui no Campus do Coração Eucarístico. O sinal para o início das provas já tocou, mas por enquanto os portões permanecem abertos para os candidatos que estão atrasados. Então você que vai fazer as provas e se atrasou, precisa correr. Também é importante lembrar que quem já está fazendo as provas precisa ficar por no mínimo 60 minutos dentro das salas. Maria Helena Bandeira para o Conexão Vestibular. Muito obrigada, viu Maria Helena? Nós reunimos alguns depoimentos de ex-alunos da PUC-Minas no quadro Filhos da PUC. Confira! Oi, meu nome é Bárbara Pimentel. Eu tenho 27 anos e formei em turismo pela PUC em 2008. O que eu mais gostei na minha graduação foram os trabalhos fora de sala de aula. Inclusive as viagens que a gente fazia a cada semestre. Que além de trazer conhecimento, também nos permitia conhecer diferentes lugares, diferentes culturas. O que é muito importante na minha área. Um abraço para a galera da PUC-TV e vem para a PUC você também. Agora vamos percorrer a história. Em 2014, o início da ditadura militar no Brasil completou 50 anos. E a PUC-TV fez uma série de reportagens sobre esse momento em que a censura e a repressão, junto com a perseguição política, estiveram mais presentes no país. Compreender o passado é aprendizado para o futuro. Nesse monumento, que fica em uma importante avenida da cidade, a Afonso Pena, estão diversos nomes. Entre eles, estudantes que morreram buscando a volta da democracia em uma época onde os militares assumiram o poder da presidência da República Brasileira. Foram 20 anos de governo militar, 21 anos de um governo autoritário. E isso não se... essa experiência não passa em branco. Em primeiro lugar, significa que durante 21 anos tivemos as liberdades, tanto as liberdades individuais como as liberdades coletivas, muito cerceadas, muito limitadas, até mesmo muitas delas até inexistentes. Neste período, alunos das principais universidades e escolas de Belo Horizonte foram contra o regime ditatorial. Muitos deles foram à luta. Joana foi uma das alunas que lutou contra o regime na capital. Estudante do último ano de Ciências Sociais na UFMG, ela não conseguiu terminar o curso por causa da perseguição. Em 68, com as 5, tudo foi proibido no Brasil. Então, os estudantes, a gente era universitário, saia para movimentos estudantis, passeatas, e quando a gente ia reivindicar qualquer coisa, vinha o exército, a polícia em cima, e batia, e não deixava. Nas universidades, tinha os dedos duros, aqueles que ficavam para entregar o pessoal para o SNI, para ser depois preso. Era tudo, tudo controlado. Alguns alunos foram presos, exilados e até mortos. As universidades, tanto particular quanto pública, se transformaram num ponto de encontro, e em um dos principais locais de resistência aos militares. A minha militância política começa em 1961, na esquerda católica, eu participei ativamente da resistência à ditadura, e essa participação na condição de estudante, juntamente com quase toda a turma, isso foi um passo a mais. Na verdade, houve outras atividades ao longo dessa trajetória. Na época da ditadura, a universidade, ela teve um papel, assim, muito grande aqui na vida da comunidade. Todas as experiências que se viveu aqui no entorno da universidade, com grupos que se organizaram para lutar pela melhoria dos transportes, para organizar os moradores do bairro, inclusive para calçar as ruas do bairro, isso tudo foi virando, além de lutas pela melhoria da infraestrutura do bairro, foi também adquirindo um caráter político, de luta contra o regime militar, de luta pela democratização do país, pelo retorno das eleições diretas para presidente. Segundo o levantamento feito pela Comissão da Verdade, algumas universidades brasileiras foram palco de espancamentos, afogamentos e até choques elétricos. Temos as inúmeras vítimas deste governo, destes 21 anos, vítimas em vários casos fatais, até pessoas que morreram, pessoas que lamentavelmente até hoje estão na lista dos desaparecidos, nem os corpos foram encontrados, e outras que não chegaram a morrer, mas sofreram de violências, violências físicas também, a violência psíquica. Então, o legado, a herança da ditadura, o significado da ditadura, é uma experiência histórica muito traumática, foi uma experiência histórica muito traumática. Seguimos, então, ao vivo, com a cobertura do vestibular da PUC-Minas, e no Campus Coração Eucarístico, eu converso com Leonardo Apolinário. Leonardo, quais são as próximas informações? Aline, agora nós vamos conversar com o professor Paulo Roberto de Souza, que é chefe do gabinete da reitoria da PUC-Minas. Professor, boa tarde. Quantas pessoas estão envolvidas no processo do vestibular hoje? Leonardo, nós temos cerca de 500 pessoas envolvidas no processo vestibular, com nossos funcionários, colaboradores, e também pessoal da FUMARC, que trabalha no vestibular. A PUC-Minas, ela foi eleita pela quinta vez a melhor universidade privada do país, né? E também foi eleita a maior universidade católica do mundo. Tudo isso é um atrativo para quem quer fazer uma boa graduação? Sem dúvida nenhuma. Isso comprova a nossa tradição, o nosso compromisso, a nossa ética, o nosso trabalho voltado para os valores cristãos, que nos demandam a vida toda. E também indica ao candidato, aquele que quer vir para a nossa universidade, que é que temos qualidade, temos condição de atendê-lo a ele, seus familiares, e promover uma grande opção em termos profissionais para esse candidato. Qual que é a missão da PUC hoje? A missão da PUC, e aí são várias missões, a missão central é preparar de verdade um ser humano capacitado eticamente, profissionalmente, com compromissos sociais, com compromissos retos na vida, para depois ser um grande profissional e entender a sociedade, a qual é aquela que nos cobra de verdade. E é isso que os alunos podem esperar da universidade? Tenho absoluta certeza que sim. Isso não somos nós apenas que falamos, que amamos essa casa como amamos, mas as pessoas que passaram por aqui, que têm uma história vinculada nessa casa. Eles podem comprovar tudo isso, e os dados que nós temos divulgados também comprovam. Muito obrigado, professor, pela entrevista. Leonardo Apolinário, para o Conexão Vestibular. Leonardo, são muitos os escalados, para o vestibular da PUC. Muito obrigada, viu? 50 anos após o golpe militar brasileiro, ainda temos resquício do período espalhados no nosso cotidiano. Presidentes do regime, torturadores e outros envolvidos na ditadura dão nomes às ruas, praças e até escolas ao redor do país. Estima-se que em Minas Gerais tenha pelo menos 32 prédios públicos batizados em referência à ditadura. Marechal Castelo Branco é o mais homenageado, seguido pelo ex-presidente Costa e Silva. Mas essa realidade pode mudar. Desde a década de 70, para quem mora em Belo Horizonte, era comum atravessar o elevado Castelo Branco, que faz referência a um dos presidentes da ditadura militar e liga a região noroeste da cidade ao centro. Agora, um projeto da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tornou possível que o local passe a se chamar Helena Greco, em homenagem à militante fundadora do Movimento Feminino pela Anistia no Estado. A ideia de você colocar o nome de pessoas nas ruas tem a ver com você sinalizar o espaço público, o espaço da cidade, com o nome das pessoas que marcaram a vida dessa cidade ou do país. Betinho Duarte, autor do livro Rua Viva, A obra reúne nomes de pessoas importantes na luta do Brasil pela democracia. Essas pessoas são os nossos heróis. Lutaram contra a ditadura militar. Alguns sobreviveram. Nós somos sobreviventes da ditadura militar. Nós derrubamos a ditadura militar. Nós temos que resgatar esse passado homenageando essas pessoas que lutaram contra a ditadura militar. Muitos foram assassinados e outros estão desaparecidos. Mas essas homenagens, esses que são os verdadeiros heróis, não os torturadores e ditadores. Esse tortura é crime de lesa humanidade, imprescritível, inafiançável. Registros históricos indicam que Dan Mitrione, agente da Central de Inteligência Americana, a CIA, chegou ao Brasil em meados dos anos 60. Entre outras técnicas, ensinou como torturar prisioneiros do regime militar em Minas Gerais. Eles queriam informações sobre outras pessoas, que eles queriam prender também. Então, eu passei por choque elétrico, pau de arara, afogamento e espancamento. Havia uma escola de tortura, veio o Dan Mitrione, que era um instrutor norte-americano. Eles têm o cuidado de, na tortura, tentar não deixar marcas. Ficar a marca no torturado, da pancada fica. Você tem o roxo, você tem o inchaço. Das outras, eles consideram que é um erro do torturador amar. Ou também, quando morre alguém, seria um erro. Eles tinham médicos que acompanhavam as torturas para ver até que ponto que a pessoa resistiria e não morreria. Essa rua de Belo Horizonte, na região do Barreiro, levava o nome de Dan Mitrione, mas hoje se chama José Carlos da Mata Machado. Moro há 10 anos aqui nessa rua, e não sei em nada quem foi esse José Carlos da Mata Machado. Essa rua, o primeiro nome era a rua Semig, devido a ser bairro das indústrias, tinha todos os nomes das grandes empresas da cidade industrial. Depois passou para a Dan Mitrione, apareceu esse homem, que a gente nem sabe quem foi, disse que era o nome do mal. Depois apareceu finalmente, agora José Carlos da Mata Machado, que a gente sabe que foi uma pessoa boa, mas a gente também não tem história da vida dele, não. Ele foi mais um dos brasileiros que batalharam pela redemocratização do país. Ao lado de outros 400 mortos e desaparecidos, nunca voltou para casa. Marília, irmã de Carlos e companheira de militância, ofereceu abrigo nos momentos em que ele ficou foragido. Aqui no bairro das indústrias, uma contradição histórica se estabelece. Deste lado, a rua leva o nome do ex-militante José Carlos da Mata Machado. E logo aqui, do outro lado, uma rua que leva o nome de quem instituiu o AI-5, o presidente Costa Silva. Depois do ar institucional, a política era de extermínio de toda a esquerda, principalmente das lideranças, e todos eles foram assassinados. E a grande maioria encontra-se desaparecidos. Nos desculpe pelo problema técnico na reportagem. E o Conexão Vestibular vai para mais um intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com informações sobre o Instituto de Ciências Humanas, curiosidades da língua portuguesa, flashes ao vivo e tudo o que rola no vestibular segundo semestre 2014 da PUC-Ninas. Até já! Legenda Adriana Zanotto